A CIDADE NO BRASIL Take 2 O meu amigo Pedro emprestou-me este aquecedor. Bem, o chão, a esponja, os cobertores, está tudo gélido. Ui! Agora é que vão ser elas. Epá, que gelo! Epá, é meu abono máximo. 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 A gente vai ter tudo que caiu. É meu abono máximo. Vê se consiga avançar com este projeto. Eu bem que queria que, com o episódio, com o episódio, que a montagem da carrinha avançasse com força, mas o som também, e eu peço desculpa por isso, estou a andar assim, não estou com os copos, confesso, é só mesmo porque tem estado a chover desalmadamente e parece que há um rio ou dois aqui perto da carrinha. Só queria muito brevemente explicar porque é que aquilo está a fazer muito barulho e pedi desculpas desde já a tentar encaixar aqui. Pois, é que eu estava a utilizar uma GoPro destas para filmar com uma ventosa muito gira que eu arranjei e estava aqui presa, só que esta GoPro não sai daqui e então para captar melhor o som eu abri a caixa e então faz muito ruído. Portanto, eu peço desculpas, o que se vai passar na cena seguinte é que o som está tão mal que eu acrescentei legendas, por isso vamos voltar para trás e vamos ver. Hoje vou, pode ter de um amigo meu, ver se consigo avançar com este projeto. Nunca mais, ainda não consegui fazer o chão sequer. de uma caquinha cheia, 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 cheia de material para a LED, de batalha para jato, de carros de madeira soltos e de construir cenas. Fazer cenas, meu! Vão-se a ver? Tinha um dado chuva para hoje. Tem até tempo bastante sol, por aqui está um pouco mais nublado, olha, vamos a ver. Precisava de voltar a pôr aqui um bocado daquele Poly Vedder, para ver se consegue usar toda vez de todas, chamar aqui a caixa, aqui de fora, por segundo um vidro, a ver se, dá-nos ver se deixa de haver aqui muita vibração, cada vez que chove, chove cada vez, e isso não é nada mais. Pronto, o que é mesmo é tirar as coisas todas, um quarto, respirar, ter que voltar a pintar o chão, não todo, mas, claro, porque, entretanto, comecei a fazer mudanças, porque é rindo. Fiz uma experiência com os minutos, quase todas as semanas alguém me ligava para mudar um colchão daqui para ali, ou uma cama daqui para além. Já deu para pagar os bobeiros. Hoje é tirar tudo da carrinha, fazer uma avaliação do que há de fazer, e, é pá, e cortar pelo menos as tomadeiras para o chão, para depois ter um sítio direitinho para dormir, hoje estou a dormir no carrinho. ... ... ... ... ... Você está só em Fissaba? Não. Fissaba em Fissaba em Fissaba em Fissaba em Fissaba Hoje é que vai ser. Tenho vergonha de mostrar isto. O caos. Ai ai. Siga lá né. Siga lá. Fissaba em Fissaba em Fissaba em Fissaba em Fissaba em Fissaba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é o melhor template do mundo, mas vai servir. Agora é que é? Prova de novo. E foi a partir desse dia que as coisas mudaram. E eu consegui passar a vir aqui para este bocadinho de terreno aqui do meu amigo Pedro, a trabalhar na gaja. Por isso, obrigado Pedro. E aí, né? 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 E aí, né?